O manejo biológico de hematóides pode ser realizado com a adoção de Bacilus subtilis. Bacilus subtilis é uma bactéria utilizada mundialmente para o controle dos principais hematóides que ocorrem nas culturas agrícolas. O Bacilus subtilis pode ser utilizado no tratamento de semente, tratamento de suco e aplicação em área total, visando a manutenção do potencial produtivo das culturas.